O treinador vai para o outro, representa É a banda de Bicaraí, tá tudo pronto É o Ayrton Santos que vem na disputa, vambora O Correio do Pereiro, viste, tá pegando agora sim É de escudo, hoje é caldo Hoje quem pode cair Voltando e usando o trabalho lá Gente, esse boi é bravo demais, eu vou até pra aqui Trenha louca, esse boi é valente, pegador é ele, caiu pega Se cair na frente ele pisa O treinador, vamos lá, vambora O Correio tá ali, já tá autorizado o trabalho, o grande campeão de rodeio É aí, o Cavaleiro que vem agora Florentina, me fala só, vou trazer uma cervejinha pra cá Pra nós fazer um forró, uma gandaia Viu? Florentina já vem Já tá pronto, já prepara É o Toro Mister N pra ele É o Mister N que vem agora, o Calvão analisa Ele prepara a corda americana, vai salvando por ali É o Ayrton Santos, o Cavaleiro que vem agora Ele é no sul da Bahia Cidade de Bicaraí Já tá autorizado o trabalho, o Calvão senta no morro Olha como é que tá esse vinho aí, tá errado demais, quem vai desse vinho daqui? Não pode Valeu Valeu Esse é o Alessandro Esse é o Alessandro Vandero Bora lá, bora lá, já prepara o Calvão aí Bora lá, já prepara o Ayrton Bora lá, seu Ayrton É pra valer agora Agora vai ser o espetáculo da noite Agora é o show da noite Esse torinho é esquisito demais Já tá pronto o Mister N, Ayrton vem pra cima dele A responsabilidade é grande, é hoje que é a disputa Hoje o Calvão sabe que a responsabilidade é muito grande Ele já olha pra um lado e pro outro, o campeão pensou O povo espera o show da noite de segunda-feira Vem garantindo a sua vaga na disputa entre os cinco Olha aí O boiadeiro fica atento, olhando, analisando Olha aí, eu tô grande campeão de rodeio, meu povo Agora é pra fazer valer, Silvano Vila, olha pra cá Aí, já autorizou, já foi embora os três a pinta Aproveita o Boi, nego, tá demorando demais Não é casamento de Renan Boi, tá amarrado Bota pra fora, bota pra fora Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Bora aí, bora pra cima do Boi Abriu a porteira, manda pra fora Já tá vendo aí Já vem a porteira aí, manda pra fora aí Chega o salva-vida